Oi gente, me perdoe, a Negona é agora, foi um a um Vitor, Vitor, Anailton, Vitor, Anailton Vou na Negona agora, hein? Torneio, como é para vocês? É difícil, é difícil, pega o recanto, vai até entrar no recanto da Zema Aqui é o canal Sinuquito Recanto Marcando presença, oi galera, bora 6, aqui na Zema, é difícil, pega o recanto Fica aqui na Fazenda, já é o recanto do recanto, marcando presença no torneio Patrocínio Casa da Fazenda 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 E aí, o rapaz quer ajudar, mas a competência não tem que cuidar. E aí, o rapaz quer ajudar, mas a competência não tem que cuidar, mas a competência não tem que cuidar. E aí, o rapaz quer ajudar, mas a competência não tem que cuidar, mas a competência não tem que cuidar, mas a competência não tem que cuidar. O Recanto é Neguinha, Bar do Pé do Codrônio, Top Bean. O canal do Recanto, ao vivo, com o amigo. Ele caiu, demorou. Ele ali se vê um snel Machos. Vocêfreu a QC快era pela Brca do Código do Código do Código do Bumatéu, é um sacanado é um olha não dá pra assim não não se fala não se fala não 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 é um é um é 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 am l é é é é é é Amém. 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 Chegou a nossa hora? Ô pessoal. Quem jogou? Sim, mas. Não tem zoaria que eu ir. Ela nem vende. Com獲iro. Renato Sinuque do Recanto, partida de 10 minutos 10 minutos de partida Ninguém quer perder Agora Morre não, morre não, vai ficar na boca Morre que você morreu Estou na boca Estou na boca Mereci ter morrido Ô amigo Parabéns Parabéns